Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora do Bolsonaro, que fez uma visita a Santa Catarina, na área que teve muita chuva recentemente, muito alagamento, situação muito ruim por lá. E Bolsonaro, já que Lula não faz nada, Lula se recusa a visitar o sul do país, prefere ir para a Índia, prefere ir para a China, para sei lá mais aonde, mas ir no sul do país ele não quer, já que ele não quer, o Bolsonaro foi lá visitar as vítimas da enchente e a imprensa ficou apavorada com isso. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Aeon Flux, a Liita e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, visãolibertaria.com. Obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, Bolsonaro fez isso, ele foi lá e o Jorginho Melo, que é o governador lá de Santa Catarina, é do mesmo partido, é alinhado politicamente, então evidentemente convidou ele para fazer o passeio para ver as áreas que estão alagadas lá em Santa Catarina. Muito triste a situação por lá, muitas chuvas e lógico a gente sabe, presidente ou mesmo Bolsonaro ir lá visitar não faz nada, não muda nada, mas é um gesto de consideração, um gesto de apoio às vítimas que estão ali. Enfim, isso foi o que aconteceu e o mais engraçado dessa história, bacana Bolsonaro ter ido, é lógico, é uma região que deu muitos votos para Bolsonaro, ele não tem obrigação de fazer isso, ele não é nada em termos de administração pública, mas é lógico que, como eu disse, é um gesto bacana da parte dele. E evidentemente é um gesto que destaca ele de forma política. Ele está fazendo o papel que o Lula não quer fazer, tem vergonha de fazer, tem medo de fazer, sei lá porque o Lula não quer visitar o sul do país, tem medo de ser vaiado, igual a Janja foi vaiada lá, pode ser, o mais provável é isso. Enfim, Bolsonaro não tem esse problema, foi lá, fez a visita, isso claramente é um gesto político e claramente a imprensa percebeu que é um bom gesto político e ficaram chateadíssimos. Eu acho engraçadíssimo a imprensa brasileira quando ela fica chateada com as coisas. Aí o Paulo Capelli falando aqui, No vácuo de Lula, Bolsonaro quer sobrevoar a região atingida por ciclone. Aqui, como assim quer sobrevoar? Aqui ele botou uma foto antiga, essa foto aqui não é da visita atual do Bolsonaro, isso aqui é de uma visita anterior. Mas aqui já tem o sobrevoo dele, ele foi, não tem um quer sobrevoar, não. Ele foi lá e acompanhou o Jorginho Mello, que é o governador de lá. E ele fala aqui, mesmo sendo considerado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, o ex-presidente tem mantido agendas públicas e uma postura crítica em relação ao governo atual nas redes sociais, o que é de se esperar, ele é de oposição ao governo atual, todo mundo sabe disso. E quanto ele está inelegível pelo TSE, nessa época, em 2019, quando começou o governo Bolsonaro, o Lula estava inelegível também. Aqui no Brasil tudo pode acontecer. O STF pode mudar de ideia, o TSE pode mudar de ideia, todo mundo pode mudar de ideia, tudo pode acontecer aqui no Brasil. Então eu não sei se o Bolsonaro está tão inelegível assim não, né? O próprio STF garantiu que esse negócio de inelegibilidade é relativo, não quer dizer muita coisa. Enfim, vamos aguardar para ver o que acontece. E de qualquer forma, lógico, mesmo que ele esteja inelegível para a próxima eleição, tem sempre a eleição seguinte, tem outras eleições depois, e ele tem o apoio, tem o pessoal que apoia ele, ele pode apoiar outros candidatos, então não quer dizer nada isso. Evidente que ele tem que manter uma carreira política, é isso que ele faz, ele é político, né? Enfim, agora olha como deve ter doído na Globo isso. Lá o Jardim, ai meu Deus, que raiva do Bolsonaro. Em meio a chuvas devastadoras em Santa Catarina, Bolsonaro desembarca rindo e com piadas e coisa e tal, né? Porque ele chegou lá, encontrou o pessoal, né? Rio e coisa e tal. Enfim, é lógico que ele não estava rindo das chuvas, ele estava rindo do reencontro do pessoal lá, feliz em rever os apoiadores dele ali, né? Mas o pessoal da Globo tá uma arara, né? Porque, poxa, a gente colou a narrativa, e é verdade que a Janja falou da dancinha e coisa e tal, né? E é muito importante lembrar isso, porque o Lula, como presidente eleito do Brasil, ele tem uma certa responsabilidade pelo pessoal que está lá no Rio Grande do Sul, que está sendo vítima dessa chuva, né? Ele tá lá curando a dor de corno dele lá, com a coluna quebrada, sei lá o que que quebrou dele lá, mas ele ainda tem essa responsabilidade, né? O Bolsonaro não, o Bolsonaro ele tá fazendo isso justamente por um movimento político, né? Aí o pessoal, ele tá chateadíssimo aqui, não porque Bolsonaro desembarcou rindo e contando piadas, veja, olha que absurdo, o Bolsonaro foi lá visitar o pessoal, eu vou te falar um negócio, deve ter doído tanto isso pro Lauro Jardim, que o Lauro Jardim ia ficar tão chateado com isso, ai meu Deus, estou nervosa, meu Deus do céu, que chateação, né? Bom, parabéns ao Bolsonaro, fez a coisa certa, é importante demonstrar esse tipo de coisa, e principalmente demonstrar como se faz política de verdade, né? Diferente do Lula, que só quer saber de passear e fazer operação plástica, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.